Fora da gaiola. Dá um canto aí, pai. Olha que coisa linda. Vamos lá. Canta aí, pai. Dá um canto aí. Eita, canto lindo demais. Dá mais outro canto aí, pai. Ai. Ai, que você vai ficar famoso. Eita, coisa linda. Dá mais outro canto aí, bonitão. Mais outro. Eita, ó. Esse é o pai, o X-Men.